Que a graça bendita do nosso Senhor Que o Senhor Jesus seja contigo Eu sou o pastor Guilherme Estou aqui trazendo para você Mais um devocional Onde nós tomaremos por base hoje Atos dos Apóstolos capítulo 28 Versículo 1 até o versículo de número 6 A Bíblia nos diz assim E havendo escapado Então souberam que a ilha se chamava Malta E os bárbaros usaram conosco De não pouca humanidade Porque acendendo uma grande fogueira Nos recolheram a todos Por causa da chuva que caía E por causa do frio E havendo Paulo ajuntado Uma quantidade de vides E pondo-as no fogo Uma víbora Uma cobra né Fugindo do calor Lhe acometeu a mão Picou a sua mão E os bárbaros Vendo-lhe a bicha pendurada na mão Diziam uns aos outros Certamente este homem é homicida Visto como escapando do mar A justiça não o deixa viver Mas sacudindo ele a bicha no fogo Não sofreu nenhum mal E eles esperaram que viesse a inchar Ou a cair morto de repente Mas tendo esperado já muito E vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha Mudando de parecer Diziam que era um Deus Muito bem Esta é a citação aqui A passagem que leremos hoje da Bíblia Em Atos dos Apóstolos Capítulo 28 Do versículo 1 até O versículo de número 6 Para nos ajudar aqui no nosso devocional Somar aqui conosco no devocional Nós vamos ler um destaque Um trecho aqui da mensagem A maneira provida por Deus para a cura Pegada dia 19 de julho de 1954 Nesta mensagem Ele nos diz assim Aí está Não importa quão escuro se torne A baleia poderia ter subido Virado navio Os tubarões poderiam tê-lo seguido Há centenas Mas nada disto mudaria a pau Nada o tiraria do seu propósito Nada faria com que ele desistisse E eu quero dizer para você Que assim também precisa ser a minha vida E também a sua vida Deixe que os problemas venham Que as enfermidades batam na porta Que os problemas familiares sujam Às vezes encontramos pessoas assim Que elas desistem facilmente Um problema que outro ali As levam a desistir A cancelar seus sonhos Não permita que isso aconteça Continue ali Vamos tomar como isso Nada disto mudaria Paulo Nada disto pode mudar você também Amém? Ele continua dizendo Não senhor Nada disto poderia mudar Paulo Não senhor Ele sabia o que Deus lhe havia dito Ele cria no que Deus havia dito Ele disse Portanto irmãos Têm de bom ânimo Porque creio em Deus Que há de acontecer Assim como ele me mostrou Aí está a fé Ele saiu por ali Na ilha Apanhou uma quantidade de vidas Para pôr no fogo E com o calor do fogo Uma grande cobra o picou Uma daquelas que Após te picar Você vive somente por alguns segundos Deve ter sido uma Como as mambas africanas Penso que você vive Aproximadamente dois ou três minutos Após ela te picar Este é o tempo aproximado Que podes viver com ou sem o soro E ela agarrou-lhe a mão E Paulo olhou para ela E disse O senhor disse Que devo ser levado diante de César Portanto não podes me causar dano Então sacudiu-a no fogo E foi E apanhou mais gravetos E deu a volta E foi se aquecer Como se nada houvesse acontecido Veja o equilíbrio Veja o que é um homem Que tem a certeza Do que ele está fazendo A certeza De onde ele está firmado Aquilo foi como se nada H houvesse acontecido Olha que bom será para mim Para você Quando chegarmos neste ponto Neste nível de fé Aonde as coisas que nos norteiam Que hoje nos ferem Hoje nos machucam Hoje nos levam às lágrimas Amanhã você vai poder Passar por situações semelhantes E dizer Olha aquilo foi como se não houvesse acontecido nada Eu continuei na fé Eu continuei orando Eu continuei cantando Eu continuei fazendo meus afazeres Normalmente Aquilo foi como se nada houvesse acontecido Aí ele continua Entendem o que quero dizer? Deus disse a Paulo Vai ser levado diante de César E Paulo ainda não tinha sido levado diante de César Portanto nada o perturbava Ele sabia para onde estava indo Agora isto é fé Amém? Você tem o seu curso estabelecido Nós temos um curso estabelecido Pela fé Eu creio que estaremos lá na eternidade com Deus Pela fé Nós cremos que estaremos morando com Ele um dia ali eternamente Portanto nada deste mundo nos atrai Nada neste mundo nos puxa Nos faz desistir da jornada Porque temos um curso estabelecido Você sabe exatamente onde está parado Agora quando o indivíduo pode orar até que atinja aquele lugar Irmão Não há médicos o suficiente Ele estava pregando em Chicago Ele disse Não há médicos o suficiente em Chicago Para dizer-te que vais permanecer enfermo É certo Olhe se você está ali num lugar Determinado por Deus Tem uma fé ali Está atingindo Sabe os céus com a sua fé Não há médicos Os médicos podem pegar E falar um boletim mais trágico possível Lógico que eles não sentem prazer nisso Mas às vezes eles chegam e dizem Olhe não podemos fazer nada Estamos no nosso limite E mesmo que isso aconteça Essa tua fé pode atingir um ponto Aonde Deus entra em cena E muda o cenário de quase morte Para um cenário de vida abundante Amém? Este é o Deus que servimos Este é o Deus que cremos O Deus da Bíblia Vamos orar Amado e eterno Deus Muito obrigado Senhor Por todas as coisas providas por Ti Até este momento Até mesmo este pequeno trabalho que fazemos É bênção do Senhor Pai Tu sabe as lutas que tivemos nesses últimos dias Para conseguir deixar isto aqui para os irmãos Que as bênçãos do céu acompanhem este trabalho Mudando corações Mudando vidas Incentivando eles a não pararem Nós precisamos avançar Nós temos que ir em frente O cristão é positivo Aquele que crê em Deus é positivo Ele coloca a sua fé à frente das coisas Ele sabe que Deus o ajudará A cumprir aquilo que ele tem que passar aqui nesta terra Coloque seu coração nas escrituras Leia, medite E tenha certeza que Deus fará grandes coisas por você Pai Celestial também pedimos Ó Deus que Tu cuide da saúde das pessoas Quantos ó Deus aqui em nossa região estão abalados Com essas notícias Com esse avanço desse vírus Ó Pai aqui na região Que essas famílias sejam amparadas por Ti Que essas famílias se sintam consoladas Se sintam apoiadas em Ti nesta hora E ó Deus que eles venham ser curados Em nome de Jesus Cristo Todos que nos ouvem nesse instante Talvez você está aí com um caso suspeito Talvez você está aí isolado Talvez você esteja aí passando por horas difíceis Com outras enfermidades Com outras enfermidades também Creia que Deus pode mudar a tua história Em nome de Jesus Cristo Afirme isso aí em teu coração Segure nisto E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas em sua vida Em nome de Jesus Cristo Te pedimos Senhor Visita esses lares É a nossa oração Amém Senhor Amém